Meu amigo, meu amigo, o que que acabou de acontecer nesse filme? Filho, que filme foi esse? Eu assisti o filme no dia de ontem em relação ao dia que eu tô gravando esse vídeo, mas eu já quero dizer Eu vou analisar tudo com spoiler, então só você que assistiu o filme fica nesse vídeo Porque quem não assistiu precisa ter essa experiência Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom Com Você Que tá assistindo, então tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje, meu querido, a análise, uma das análises que eu tava mais esperando pra fazer no ano Que é do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Meu amigo, a expectativa que eu tinha foi superada Eu não lembro de ver um fenômeno tão incrível assim diante dos meus olhos O filme mais satisfatório que eu já assisti na minha vida de longe Pra mim é um filme tão, mas tão completo, por isso tem muito ponto pra eu falar nesse vídeo Sem enrolar, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada E é o seguinte, tá aqui o último aviso de spoiler do vídeo A partir desse momento eu vou começar a comentar tudo que aconteceu pra eu analisar isso aqui Então vamos lá 2020 Esse foi o ano que começaram a gravar Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Justamente na cidade aqui onde eu tô, que é Atlanta Pois é, nessa época já começaram vários dos rumores sobre multiverso De que poderiam aparecer os vilões dos outros filmes E também que poderiam aparecer os outros Homens-Aranhas E eu quero dizer que a Marvel conseguiu, meu Tá de parabéns Meu Deus Os caras conseguiram guardar as sete chaves A informação de que Tobey Maguire e Andrew Garfield estavam no filme Óbvio, teve os vazamentos, principalmente as fotos Essa, outra, outra Eram realmente reais Eram vazamentos verdadeiros Só que criaram uma vibe das pessoas não acreditarem tanto E quando você chega lá no cinema e você assiste o negócio Principalmente no ápice No aparecimento deles Meu querido Eu achei que eu tava vendo montagem Eu não tava acreditando que eu tava vendo aquilo ali na tela Fora os vários e vários outros pontos que um monte de gente teorizou e tudo mais Tipo, tudo que eu teorizei que poderia acontecer na minha cabeça Aconteceu Eu não imagino um filme assim Primeiro ponto Vamos começar Filme abre Já acelerado, né No ponto direto de continuação do Longe de Casa Já mostrando e dando cada vez mais intensidade pra gente No quanto a vida de Peter Parker tá ferrada E eu quero dizer Desse início Até o momento que o Doutor Estranho faz o feitiço É realmente um ponto meio lento do filme Mas de cara ali já tem um primeiro ponto Que eu olhei e falei assim Tá acontecendo Que é o aparecimento de Matt Murdock O demolidor da Netflix Que teorizaram tanto Mas tanto Mas tanto Que chegou uma hora que eu nem tava acreditando muito Do nada o cara aparece Realmente como advogado de Peter Parker Quando eu vi aquilo lá Eu já comecei a passar mal Tipo, foi um aparecimento rápido Talvez foi a participação especial mais rápida do negócio Mas pelo menos colocaram um elemento de ação Ele pegando o tijolo ali rapidamente no ar Colocaram umas referências Mas daí o filme fica extraordinário Não só louco e épico Mas bem triste e emocionante No caso tem que partir pro ponto da luta do Peter Sozinho, né Do Tom Holland Contra aqueles vilões O aparecimento, né Do Doutor Octopus Do Duende Verde Do Homem-Areia Electro e todos os outros Já é espetacular Você vê ele lutando contra ele E óbvio, no meio disso Começa a ficar cada vez mais agradável Com as referências Que esses vilões vão soltando, né Sobre o universo dele Ah, o meu Homem-Aranha fez isso Ah, não sei quem No meu mundo fez aquilo Só que aí chega o primeiro baque Do negócio Ali é um marco, né Pra o filme começar a ficar Muito, mas muito mais louco Divisor de águas no filme A Morte da Tia May Meu querido, aquela cena ali É de partir o coração totalmente E eu quero dizer que conta com uma atuação Sensacional do Tom Holland Eu achei o negócio muito emotivo Muito bem feito Momento muito pesado Você vê uma Tia May Tão jovem dessa morrer E é claro que disso Temos o grande ápice A grande explosão mental Eu não sei dimensionar em palavras O que que eu senti Quando eu vi aquele momento A chegada de Tobey Maguire E Andrew Garfield Filho, caso você não tenha entendido Acidentalmente O Ned traz Cada um desses homens aranhas Primeiramente Quando apareceu O Andrew Garfield Eu já passei mal Naquele apareceu Eu falei assim Meu Deus Eu não tô acreditando Que isso é real Tá acontecendo É de verdade Ele apareceu Mas aí é óbvio Que o momento mais louco O momento mais espetacular É o aparecimento do Tobey Quando o Ned abre aquele portal E o cara sai Você vê Eu tô arrepiando O cara sai Quando o cara sai De dentro daquele portal Você vê Você olha pra cara dele Você vê que é o Tobey Maguire Meu querido Tipo de cara Você já repara na feição dele Ele é mais velho Que tá um pouquinho mais acabadinho Aí você vê que é ele Tipo o que tá acontecendo Que ele tá ali junto Com o Homem-Aranha do Andrew Garfield No filme do Tom Holland Pra mim a chegada Desses dois caras ali Aquelas cenas Pra mim são de longe Até agora O momento mais épico Da história do cinema Pra mim Minha opinião Nada no cinema Até hoje Mexeu tanto comigo Quanto ver aquela cena E o melhor de tudo A experiência De não saber Se eles iam aparecer ou não Foi de surpresa Por isso eu recomendo Pra você que assistiu esse filme Não saia espalhando spoilers Porque pra qualquer outro filme Ou série Você espalhar spoilers Em alguns pontos Até que dá pra entender Mas esse filme Você tem que não ter Nenhum amor no coração Pra espalhar Porque simplesmente não dá E continuando Pro foco assim Análise Só o aparecimento dos dois Já é épico Mas a forma como eles atuam A forma como eles participam Do filme É um negócio que sobe mais Ainda no conceito E gera muito mais satisfação Piadas muito bem colocadas Pelo roteiro Que geram aquela felicidade Imensa em quem tá assistindo De cara também A construção deles Como personagem Pra esse filme Porque a gente conhece eles No outro filme Mas ali Eles precisam provar Que eles são Homem-Aranha Então é muito legal Você ver os dois ali Interagindo e provando isso E disso a gente já parte Pro encontro dos três Quando encontram ali Com o Homem-Aranha do Tom Holland Ele tá chorando Ele tá destruído Por causa do acontecimento Mais triste da vida dele E tudo passa do ponto épico Pra ser bem mais emocionante Tipo, emocionante Porque você tá vendo Os três ali em tela Finalmente Depois de tanta montagem Tanta coisa na internet E outro ponto emocionante É como o roteiro Faz esse encontro Ter um grande sentido Porque os Homens-Aranhas De Andrew e Toby Encontram o Homem-Aranha Do Tom Holland Num momento Que ele perdeu Alguém querido Ele era o único Homem-Aranha Que não tinha tido Essa experiência E só quando ele teve Essa experiência Que ele encontrou os outros E nisso a gente já via A atuação, por exemplo Do Andrew Garfield ali Ele indo muito, muito bem Pro lado emotivo do negócio O roteiro dando espaço Pra ele contar a história De quem ele perdeu Que foi a Gwen Stacy Meio que sendo uma continuação Pra gente Do filme Espetacular Homem-Aranha 2 Pra gente ver um pouco mais Do luto desse personagem Por isso E também o filme Construindo mais Pra esse personagem Porque pulando lá pro final Temos o acontecimento De algo que teorizou tanto Mas eu não acreditava Tanto que ia acontecer Ele se redimindo Com ele mesmo, né Como ele não conseguiu salvar A Gwen Como ela morreu Ele consegue salvar O que seria a Gwen dele De outro universo A MJ E quando eu ouvia falar Dessa possibilidade Eu já imaginava Não, aí já é longe demais O Andrew salvar A MJ E aconteceu Por isso que eu falo Uma sequência de tantas coisas Satisfatórias E ligação do roteiro Que é muito bem feito E é claro Indo pro Toby Ali também A gente tem um grande destaque Na atuação dele Como o cara mais sereno Que também faz umas piadinhas Muito legais Mas ele meio que Tá ali como Homem-Aranha Pai de todos É como se fosse O mais velho mesmo Que parece ser o que mais sabe O que mais tem experiência E é claro Daí a gente parte Pra momentos deles Trabalhando juntos Foi épico Vendo eles Na característica Forte de Peter Parker Trabalhando ali Como cientista O cara que faz tudo sozinho Só que agora os três Se ajudando E vale destaque Mais uma vez Pro Toby Porque é incrível Como que tipo Nesse momento Você já tá satisfeito Tudo que você imaginava Já aconteceu Eles já se encontraram Mas o filme consegue Criar uma expectativa Maior pra gente Depositar em cima Do Toby Porque o cara Ele é o único Que aparece em O uniforme do Homem-Aranha Original Então você ainda Dentro do negócio ali Mesmo na loucura Você ainda tem Uma expectativa De ver ele Com esse uniforme Depois E essa expectativa É suprida lá na frente Então mais um nível A carga gigantesca De satisfação Vindo pra gente E é claro Quando ele aparece Com o uniforme E coloca a máscara ali Todos juntos Naquelas cenas De close Que eles dão A revelação E a possibilidade De a gente reconhecer Na tela Que o trailer Realmente tirou Eles digitalmente Que todas aquelas Cenas lá Da estátua da liberdade Na verdade Eles estavam Juntos lutando Aquilo ali É espetacular E é muito louco Ver também A construção Do trabalho Em equipe Deles Que de início Eles olham Um pro outro E falam Tá meio difícil A gente nunca Trabalhou junto Como é que é Mas depois logo Eles já conseguem Colocar as coisas Nos eixos E conseguem Trabalhar junto E óbvio né Eu preciso parar um pouquinho Nessa questão de história Pra falar de algumas Referências rápidas Que não tem como Eu deixar de falar aqui Partindo lá Da morte da Tia May Que dali né Sem a gente ter visto O Tobey Maguire ainda Ela já fala Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Dali eu já Gelei tudo E aí depois o Tobey Aparece e diz A mesma coisa E aí depois Ainda tem aquela cena Que eu acho que Todo cinema vibrou Quando viu aquilo lá também Que a interação Do Homem-Aranha Do Tobey Com o do Andrew Falando que ele é espetacular Você é espetacular Tipo o nome dele É espetacular Homem-Aranha Então essa referência Esse fanservice Aquilo ali foi lindo E pra fins de história Mostra pra gente Que eles preocuparam Em mostrar Não só a maravilha Que é esses dois Homens-Aranhas Encontrarem o Tom Holland O Homem-Aranha dele Mas a maravilha Que é esses outros Dois Homens-Aranhas Interagindo entre si Tirando a parte do Tom Holland Também teve espaço Pra isso Teve espaço pra tudo Pra cada coisa Vale destacar também No ponto dos vilões O Duende Verde Se consagrando Como o grande vilão Do negócio Quem diria Primeiro vilão De Homens-Aranhas Do cinema Passando a ser O principal vilão Desse filme Que é o grande Encontro dele Isso aí me surpreendeu Demais Nem na maior teoria Eu não imaginava isso E é claro Direcionamento pro final Que é muito mais Emocionante ainda O final podemos dizer Triste né Com aquele gosto amargo Com a despedida Dos Homens-Aranhas A despedida Dos outros vilões É bem forte A gente vê Eles indo embora Pra mim Eles podiam ficar O tempo inteiro E é claro O ponto principal O Peter se sacrificando Se sacrificando A sua vida A sua história de vida Pra que tudo Volte ao normal Isso é muito importante Pra ele No universo da Marvel E isso muda Muita coisa Tipo É muito triste Você vê ele sozinho E eu fiquei Vendo aquelas cenas Depois que tudo Volta ao normal E imaginando Tipo Ninguém sabe mais Quem que é Ninguém Ninguém mesmo Ninguém do mundo Nenhum laço familiar Nenhum laço de trabalho Por exemplo Vingadores Que ele fez grande parte Que ele ajudou A salvar o mundo Da questão do Thanos Ninguém mais sabe Quem que é ele também O próprio Doutor Estranho Diz que não vai mais Saber quem que é ele Ou seja É o Homem-Aranha Começando do zero De novo agora Só que com a ceninha final Até que empolgante Ele sozinho Mas mesmo assim É motivado Ele fazendo a própria Nova roupa Uma nova marca De que vai começar Tudo do zero De novo Uma roupa que resgata As origens A volta da cor azul Na roupa ali no final Isso é claro Gera expectativa demais Pros próximos filmes Do Tom Holland Ainda mais que a gente Tem confirmado mais Uma trilogia dele E sim Quando você já está em Lágrimas De satisfação De emoção De tudo Suas emoções Estão a flor da pele Ainda tem aquelas duas Cenas pós-crédito Para matar o negócio De vez No caso elas Eu vou fazer um vídeo Especial Para explicar As duas Mas de cara Nessa análise em geral A primeira cena Pós-crédito Serve para explicar Uma ligação Que vem antes Desse filme E a segunda Cena pós-crédito Serve para explicar Uma ligação Que vem depois Desse filme Então é muito Uma continuidade De história Não são cenas Com referências Jogadas Não Logo eu vou falar Mais sobre isso Mas de cara Filho 10 de 10 Para esse filme Não sei Às vezes algumas pessoas Em análise Podem considerar Um outro filme Melhor de super-herói Não sei Quem que vai achar isso Mas esse é o filme De super-herói Que mais gerou Impacto em mim Para mim tudo Se encaixa Perfeitamente Tudo funciona E o que eu busco Para saber se um filme É bom É satisfação Se ele vai me prender E esse não só me prendeu Me gerou felicidade E alegria Como me gerou surto Quase levantei Subi na cadeira do cinema Isso para mim É mais do que suficiente Mas é claro Eu quero que você coloque Nos comentários Você que assistiu Você que está assistindo Esse vídeo Escreve o que você achou Qual é a sua opinião Clica nesse like Vai me ajudar demais Na divulgação Se inscreve no canal Que ainda vou trazer Muito vídeo Sobre a continuação Do universo da Marvel E no mais É isso aí Logo eu estou de volta Um abraço Fui